Notícia importante para os universitários. Quem aderiu ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, está com parcelas atrasadas. Tem até o dia 29 de julho para pedir a renegociação da dívida. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Terezo, que tem mais detalhes pra gente. Olá Priscila, muito bom dia pra você. Bom dia, é isso mesmo Carla. Quem tem dívida no FIES há no mínimo 90 dias, pode pedir para renegociar o valor em aberto. O prazo, como você disse, é até o fim deste mês, 29 de julho. O aluno pode optar pela quitação em até 48 meses, o que facilita o pagamento dos valores, porque antes o pagamento era apenas à vista. Mais de meio milhão de estudantes estão com os contratos de financiamento na fase de amortização e com atraso no pagamento das prestações. O saldo devedor alcança R$ 2,2 bilhões. Só podem pedir a renegociação os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. Para fazer a regularização da dívida, o estudante deve procurar a instituição bancária onde foi assinado o contrato e pagar a parcela de entrada, que corresponde ao maior valor entre 10% da dívida consolidada vencida e R$ 1.000. O valor da parcela resultante da renegociação não pode ser inferior a R$ 200. Voltamos com você, Carla. Obrigada pela sua participação, Priscila.